Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje eu trouxe uma recomendação para te ajudar a economizar dinheiro, ou seria talvez ganhar dinheiro, não sei, tudo vai depender do ponto de vista. O que acontece? Sabe aqueles planos de... aqueles sistemas de fidelidade que as empresas têm, que você abre 3 reais e compra, você ganha um pontinho. Aí você vai juntando pontinho, pontinho, caraternidade, pontinho, até chegar no ponto que você vai juntar 8 mil pontos para trocar por uma garrafa de café, talvez. Então, a sugestão que eu trouxe hoje é o Melius. O Melius é um site que é um programa de fidelidade, porém ele é cashback, que significa dinheiro de volta, ele não fica te dando pontinhos para você trocar por prêmios, ele literalmente te devolve o dinheiro. E aí que eu falo que você pode tanto ganhar dinheiro ou economizar, porque tudo vai depender do seu ponto de vista, porque você vai estar comprando já sabendo que um percentual vai voltar. Então, é uma forma de pensar desconto. Ou é uma forma de pensar que você está ganhando dinheiro. Ou seja, nas duas formas você vai estar sempre ganhando, né? Essa que é a verdade. O Melius, gente, eu andei pesquisando o Melius, eu achei muito legal o significado da palavra é melhor em latim. Então, assim, e por sinal também é uma empresa mineira, tá gente? São dois mineiros que criaram a Melius, eu achei muito legal também, tipo, um baita de um prestígio, né? As mineiras aí, ó, marcando presença no mercado digital. E aí, antes de eu explicar um pouco como funciona, eu vou explicar como que isso é possível, porque eu acho que a maioria das pessoas deve pensar assim, mas como que o site vai me dar dinheiro de volta? Que vantagem que eles ganham? Na verdade, o site tem a explicação de tudo. Mas é basicamente o seguinte, as empresas, elas têm a verba que elas vão gastar com publicidade. Então, elas geram cupons de desconto para poder trazer o cliente para elas. A Melius, ela faz essa intermediação de forma que consegue te passar um pouco desse desconto. Então, se você comprar sempre naquele site, o site vai te dar, é um problema de fidelidade, não é isso? Então, você vai ter vontade por comprar sempre ali e o Melius faz essa intermediação e todo mundo ganha. Então, assim, a gente tem descontos a partir de 0,5%, 1%, 3%, não sei. Cada site tem o seu formato, cada loja, cada empresa, no caso. Mas, assim, basicamente, você tem uma infinidade de lojas. Gente, é muita, muita, muita marca que já está no Melius. Vocês não têm noção. Do básico, todo mundo conhece. Casa Bahia, Ponto Frib, Ricardo Eletro, Saraiva, Americanas. Eu comprei a minha cadeira, essa cadeira aqui, no site do E-Cadeiras. Eu ganhei dinheiro de volta. Quem diz Berenice, Bitbox. Gente, tem lá, tem separado por categoria. Você pode, às vezes, Atini. Tem muita, muita loja lá. Muita loja. E também, eu percebi, pesquisando no site, que tem pra loja física também. Que na hora de comprar, tem uma funcionalidade de colocar o telefone e faz o número de celular e faz esse link do dinheiro de volta. Essa parte eu não vou falar com segurança, porque eu ainda não comprei nenhuma loja física que tenha o Melius. Mas, online, eu já comprei. E aí, gente, como que funciona? Basicamente, você tem que cadastrar no site. E depois de cadastrar, todas as vezes que você entrar no site, que uma loja que tem o Melius, é bom sempre você instalar o lembrador. O que é o lembrador? O lembrador vai ser uma extensão que vai instalar no seu Chrome. Eu acho que no Firefox, possivelmente, também. Então, se você entrar no site, você vai entrar no site da Americana. Ele vai avisar. Ó, esse site tem Melius. Então, às vezes, você vai entrar no site, que você nem sabia que tem Melius e tem. Que foi o caso da brincadeira, que eu não imaginava que tinha. E ele pegou e avisou na hora. E aí, que é o mais importante, que é a dica, assim, ó. Fundamental desse vídeo é que você tem que clicar lá na opção que ele fala. Ative o dia de volta. Porque você pode estar no site, você pode entrar no site da Americana todo dia. Na hora de você fazer a compra. Se você não colocar esse ativo dia de volta, você não vai ter dia de volta. Falo isso por experiência própria. Porque eu comprei livro na Saraiva e não ativei o dia de volta. Então, assim, você também tem que fazer a sua parte, né, colega? Porque senão não dá. E aí, cada site tem o seu percentual. E no site do Melius costuma ter as promoções, que são os super cashbacks. Que as lojas costumam fazer promoções maiores. Então, tem, às vezes tem retorno de até 50%. Aí você, caramba, aí você vai comprar uma coisa que custa 50 reais. E você sabe que 25 reais é alotar pra sua conta. Em dinheiro. Dinheiro. O funfa. Dinheiro. Você pode contar. Você vai sacar e você vai pegar o dinheiro. Não é prêmio, não é pontinho, não é garrafa de café. E aí, que eu não comprei nada nesse super cashback. Mas, assim, às vezes você tá procurando um presente, alguma coisa pra poder... Gente, procurando promoção. Às vezes você vai achar uma coisa ali que você vai falar assim, caramba, super compensa. E uma questão também que eu acho importante falar é que você só consegue sacar. Transferir o dinheiro. Porque você fica numa conta virtual ali dentro do site da Melius. Aí vai contando o seu dinheirinho. Pingo um real, pingo sete. Depende do valor da sua compra. Depende do volume da sua compra, né? E do percentual do site. E aí, só na hora que junta 20 reais, no menos que você consegue sacar. Eu, particularmente, tô com mais de 20 ali. Tá parado. Deixa ali. Depois que eu não... Quando eu precisar, eu tiro. Por enquanto, eu não tive vontade de tirar, não. Tá lá. Mas, assim, eu acho que é uma coisa, gente. Não sério. Quando eu descobri isso, que foi a minha amiga Luana que me indicou, né, Luana? Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Porque você realmente, você ganha por ser fiel à marca. Então, assim, isso pra mim é um verdadeiro programa de fidelidade, sabe? E aí, gente, que vem a parte boa desse vídeo, que é o seguinte. A Melius sempre tá fazendo promoções e programas de indicação e de recompensas, né? Então, assim, sempre tá rolando alguma coisa de você indicar amigo, você ganha um amigo também. Depende da época e da regra. Então, assim, eu não vou falar especificamente da regra que tá rolando da vez. Porque, dependendo da data que você estiver vendo nesse vídeo, possivelmente já não vai estar valendo. Ou corre o risco de não estar valendo mais. E aí, você vai falar assim, ah, aquele link explicou, vai mais assim e tal. Então, assim, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a data limite desse link. Quando eles atualizaram e mudaram, porque eles vão avisando tudo por e-mail. Então, depois que você cadastrar, você vai receber também esses links. E você vai acompanhando e indicando pros seus amigos. Então, assim, eu vou deixar aqui a data em questão e o link. Pra você, se você tiver interesse, já se cadastra lá. E aí, a partir daí, a gente vai acompanhando. E eu vou deixar sempre o vídeo atualizado. Pra gente não ter essa questão de, ah, eu falei com a coisa e hoje é outra. Por isso que eu não vou falar do link em questão. Mas aqui embaixo, sempre vai ter um link com alguma vontade. Geralmente, para os dois lados. Sando pra quem indica e quanto que é indicado. Quando eu entrei no Médio, eu vim pelo link da Luana. A Luana que me indicou. E aí, se não me engano, eu ganhei, acho que 10 reais na minha conta. Depois de uma determinada situação. Normalmente, eles colocam assim, ah, eu te indico. Aí, quando uma pessoa fizer a compra, não tá o prazo, alguma coisa assim. Tem as regras, né, gente? Não é só sair cadastrando, ah, vou cadastrar todo mundo, não sei o quê. Tem as regras e as situações que eu acho que vale a pena. Né? Então, por isso que eu tô indicando aqui. E aí, outra coisa que eu esqueci de falar. Se você for proprietário de alguma empresa, se você tem esse negócio, um site, uma loja online, alguma coisa. No site tem um lugar específico pra isso. Pra você se cadastrar e você conhecer o programa. Pra você oferecer o programa para os seus clientes. Então, assim, eu acho uma baita vantagem. Porque, às vezes, você criar o seu próprio programa de fidelidade, vai dar um trabalho. Você pode precisar de uma equipe, de recursos e não sei o quê. E ali, você já tem a opção de oferecer ao cliente um programa de fidelidade. Que realmente valorize a fidelidade do seu cliente. Então, assim, se você for proprietário, procura lá também, porque eu acho que vale muito a pena. Beleza, gente? Então, eu acho que eu já falei demais. Tem link aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado da indicação. Comenta aqui depois qualquer coisa. Se vocês gostaram, se não gostaram. Se... Enfim, fique à vontade. Vamos bater papo. Não se esqueça de se inscrever. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. A gente tem conteúdo novo pelo menos uma vez por semana. Então, assim, conta com a sua presença aqui. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.